Fala rapaziada da pescaria do Roseno, tudo bem com vocês? Cacá Natal na área Vamos embora para mais um vídeo top Deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal Chama na linha Rostinóquio Peixe Grande E vamos embora para o vídeo Estamos aqui hoje na Praia do Meio Olha, perto da quadra desse porta aqui do campo Esperando o Roseno Chefe, que até agora não chegou Pescaria noturna, de rede Vamos pescar de rede Vamos pescar de tarrafa Pegar um Zaratu E vamos embora, olha a luz aqui, minha cabeça Vamos embora para o vídeo papai, vamos embora Chama na linha Rostinóquio Peixe Grande Se inscreve no canal da gente aí E hoje tem pescaria top, fica com nós aí Vou mostrar os peixão bons, valeu Vem aqui para a beira da praia, galera Hoje eu estou sozinho aqui Estou indo sozinho Esperando o Roseno Chefe chegar Já ele apronta aqui, está esperando Os parceiros para vir Ali para as pedras A maré está vazando Pouco vento Água bem limpinha Vamos ver se são as tainhas O pessoal estava dizendo que estava morrendo as tainhas por aqui Vamos ver se é verdade Aí nos caícos já está bom demais Na praia do meio Olha a ponte lá Trouxe aqui outro tridente Tem dois tridentes Um aqui e um em uma maré Olha Eles pegam lagostinha hoje com eles Aí rapaziada Primeiro lance Garapicô com força Lapa da cambuba Carelito Papaterra As cambubinhas Garajuba Garajubinha amarela Mercador Olha Já dá o frito Não come mais puro Primeiro arredado Aí eles não estão dentro da água É uma na linha Rostinóquia, o peixe é grande Olha o Zaratu Roseno velho foi ali Roseno foi ali Roseno chegou Demorou mas chegou Está começando agora A areia está seca aí Já já ela começa a encher e sai mais peixinho Aí rapaziada Já já eu mostro mais Chama na linha Rostinóquia, o peixe é grande Pescaria do Roseno Chama É rapaziada Tem mais um lance aí Olha os peixinhos que veio na rede Carapicu veio com força Carapicu, barana Roseno chefe tirando Olha ali tirar o peixe com o neninho Do outro lado Desmalhando os peixes Desmalhando os peixes Desmalhando os peixes ali Não, não estou seca Do outro lado Está torando malha, torando tudo Aqui é o Josefão E aí Josefão Boa hoje a pescaria De boa, graças a Deus Deus está mandando Asafrando, asafrando É mano Vai, do lado lá Esquecião Parece que está enrolado Parece até que não é pescador Não, não, eu estou aprendendo agora Se não quer Não tora malha não? Oito de remédia Conhecido de remédia Ele conhece Pensa o menino do remédia bom É Estou atorando a malha Estou atorando tudo Olha Minha mãe Desculpa aí Eu Desculpa aí Já estava pensando nisso Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Isso aí rapaziada Vou tirar os peixes aqui Já já eu mostro o resultado O Josefão está enrolado aqui Não termina de tirar o peixe nunca E aí Josefão Tira a bicha Está enrolado? Está enrolado? Uhum Olha Mostra a bíblia para cá Fresco Isso é o que? Aqui é uma A bíblia Isso é a bíblia Isso é a bíblia Está ali Está ali aqui Olha rapaziada O resultado E o abíblia Vai ter que pegar o mengão aqui Olha Olha Carapicu Já tem peixe tratado Como sempre tem que ter Como sempre A beba Pode ir Botar A beba A beba A beba é ela Vai estar Não tem mais peixe aqui dentro Tem siri Está só Já está vivo Marequita Mariquita Olha Diego Diego Pescador amador Você que gosta do mariquita Está aqui Isso é o que? Isso aqui que eu não conheço Aqui É um charéu É um cachorro É rapaziada É o resultado da pescaria Tem peixe tratado Bota aí para mostrar tudo Tem peixe tratado Até tem o O do frito Hum Hum Tcharéu Vai a beba Tem que sair a beba Ah fila da mãe Não tem a vergonha Ah fila da mãe Meu irmão Ah pera aí Irmã Vai devagar Não Ah meu irmão Não sei que está Olha rapaziada Aqui foi a pescaria Deu bom Saiu a beba Saiu os carapicuzinhos para comer frito Aqui tem um Tem um aqui em Siri mostra aí Rosane chefe veio não demorou mas chegou aí foi fartura graças a Deus atenção a gente trouxe aqui Josvan a gente nosso irmão e a gente tem muita consideração por ele que é das antigas junto com a gente vou falar para vocês aí olha aqui a pescaria mostra aqui já vou sair da frente é bom e Aratu tem muita água aqui tem um filho de Aratu aqui quase nada um pouquinho Aratu mas os peixes estão aqui os peixes foi fartura graças a Deus a gente tá indo já para ir embora